Olá pessoal, nesta aula de violão eu vou falar sobre os acordes derivados. O que são acordes derivados? São acordes que, a partir de uma posição inicial, aqui por exemplo o Mi maior, conseguimos fazer outros acordes. Basta você manter a posição inicial do desenho, né? E ir caminhando no braço, ir caminhando no braço, de meio e meio tom. E esses nomes, o nome dos acordes, eles vão mudando conforme a própria escala cromática. Só que aqui no caso, estamos caminhando de meio e meio tom para uma região mais aguda ou mais grave. O objetivo disso aqui é para que você consiga visualizar o acorde mais fácil, para que você consiga memorizar a posição do acorde em qualquer região, certo? Por exemplo, você está aqui, você sabe que é o Mi maior, você está aqui, você sabe que é o Sol, Lá maior, Si maior, Dó maior, certo? Isso você pode utilizar tanto para acordes maiores, menores, diminuto, meio diminuto, acordes alterados, certo? Então, vamos lá. Eu vou detalhar aqui para você, né? Veja bem aqui, escrevi aqui o acorde Mi maior, que é isso que eu fiz aqui, né? E aqui nós vamos subir a escala em acordes, com acordes, no caso, na harmonia, né? Ok? Aqui, ó, Mi maior, depois Fá maior, Fá sustenido maior, Sol maior, Sol sustenido maior, Lá maior, Lá sustenido maior, Si maior e Dó maior. O que significa isso? Isso significa que nós vamos apenas fazer a posição do acorde aqui, ó. Por exemplo, aqui o Mi maior, conforme está aqui, eu vou seguir essa ordem, viu o que eu falei aqui agora, certo? Porque significa caminhar de meio e meio tom no braço, como eu falei. Aqui, ó, Mi maior, vamos lá, Mi maior, certo? Mi maior aqui, ó. Baixar um pouco mais. Veja aí, Mi maior, certo? Aí, a partir do Mi maior, nós vamos para o Fá maior, porque depois do Mi vem o Fá, né? Está subindo a própria escala, ok? Em relação à escala do violão aqui, vamos subir, verificar a mudança do nome do acorde. Mi maior, certo? Depois do Mi vem o Fá. Então, para fazer o Fá, você bota a pestana aqui, né? Na primeira casa, ok? A posição de todos os acordes é a mesma. Mas, na verdade, a gente faz o Fá aqui pela necessidade de botar o primeiro dedo aqui, né? Para manter o mesmo desenho. Tanto que, se a gente for fazer o Mi maior assim, pode ser também restando o primeiro dedo, né? Certo? Pode ser feito assim, ou assim. Isso significa que tem uma pestana fixa aqui, não precisa botar o dedo aqui, né? Aqui, porque já tem a pestana, né? Então, aí você não precisa pôr esse primeiro dedo aqui. Então, o Mi maior pode ser feito assim. Como tem a pestana fixa aqui, a gente já faz assim, né? Geralmente. Então, a gente... Nós vamos agora fazer o Fá, né? Como eu falei. Veja que o desenho é o mesmo, só. Arrasta meio o tom. Fá. Depois, Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. E Dó. Ok? E aí, você pode continuar, conforme o tamanho do braço, do violão, né? Se for numa guitarra, você pode continuar pra uma região mais aguda. E aí, você continua até o máximo que você conseguir no instrumento. Certo? Você tem aqui Dó. Ok? Voltando. Si. Você pode considerar os bemóis na volta, né? Si bemol. Lá maior. Lá bemol maior. Sol maior. Sol bemol maior. Fá maior. E mi maior. Beleza? Essa é a posição, né? Dos acordes. Você pode perceber o seguinte. Que aqui eu só fiz manter o mesmo desenho, né? O desenho é o mesmo. A questão aqui é que... É pra você perceber, né? Que fica mais fácil de memorizar. Você memoriza mais fácil. Porque... Você vai subindo a sequência de meio e meio tom. Novamente. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Aqui você pode continuar. Dó sustenido. Vou até o Dó aqui, certo? Dó. Si. Si bemol. Lá. Lá bemol. Sol. Sol bemol. Fá, né? E mi. Ok? Aí aqui... Vamos fazer a mesma coisa. Com os menores. Os menores, certo? Mi menor. Fá menor. Fá sustenido menor. Sol menor. Sol sustenido menor. Lá menor. Lá sustenido menor. Si menor. E Dó menor. Então, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Aqui eu só vou... Só vou mesmo... Você tem aqui o mi maior. Você só vai tirar o primeiro dedo, ok? Só tira o primeiro dedo e fica menor. Mi menor. Então, você sabe que essa posição aqui... É mi menor, né? Eu posso utilizar esses dois dedos aqui se eu quiser, certo? O que importa aqui é a posição dos dedos. Posso utilizar qualquer dedo aqui. Ou assim, mi menor, assim, assim, ou assim. Nesse caso, não tivesse a pestana aqui, né? Fixa, eu colocaria o primeiro dedo aqui, né? Mas como tem, não precisa. Eu faço assim, assim ou assim. Então, tu faz tudo. É mi menor, ok? Então, se a gente caminhar pra frente com o mesmo desenho, a gente só vai arrastar meio tom aqui e botar a pestana aqui na primeira casa, ok? Então, o que significa isso? Significa que a diferença do maior pra menor, mantendo esse mesmo desenho, é o seguinte. É que quando você faz o maior, né? Por exemplo, você utiliza esses dedos. Mi maior, ok? Então, se você fazer o mi menor, você tira o primeiro dedo. Mi menor. Aí, se for fazer a continuidade, né? Continuando. É, tem um... Aqui... Tem um fá menor, certo? Veja a diferença. Fá maior. Com o segundo dedo aqui, né? Aqui você utiliza todos os dedos, né? Fá maior aqui, ok? Fá menor. Do fá maior pro fá menor, basta você tirar o segundo dedo e apoiar aqui do lado do primeiro, né? Pra ter melhor sustentação. Então. Mi maior. Tirou o segundo dedo. Mi menor. Fá maior. Tirou. Segundo dedo. Fá menor. Então, essa posição aqui é dos menores, ok? Mi menor. Fá menor. Fá sustenido menor. Sol menor. Sol sustenido menor. Lá menor. Lá sustenido menor. Si menor. Dó menor. Dó menor. Si menor. Si bemol menor. menor lá menor lá bem menor só menor só bem menor Fá menor e aqui me menor pode ser feito assim ou assim como eu falei ok beleza então aí você percebe facilmente né a diferença do do acorde menor maior mantendo esse desenho vou dar aqui o exemplo é vou fazer umas mudanças aqui né para você ver como é que fica um exemplo né Fá maior por exemplo você tá em Fá maior né você vai fazer uma mudança do Fá maior para o Sol maior para o A maior né para o Si maior aqui ó beleza aí se você quiser fazer um acorde menor basta você tirar o segundo dedo assim ó certo pronto tipo é Sol maior tirou o segundo dedo só menor por exemplo você tá tocando um reggae um reggae aqui ó um ritmo de reggae né sol sol maior aqui ó tá vendo aí sol menor sol maior sol menor vou mudar para o Fá agora Fá maior Fá maior Sol menor Sol maior Aqui o que é corde é esse aqui Aqui eu tô fazendo o Lá sustenido maior Ou Si bemol maior, ok? Veja bem, ó Aqui só um exemplo, né? Uma aplicação, né? Sol menor Fá maior Si bemol Sol menor Fá maior Si bemol Que é Sol menor Sol menor Sol maior Ok? Então é isso aí Você percebeu aí o que? É... a continuidade, né? Da posição aqui, né? Tanto na subida quanto na descida Uma forma de você memorizar mais fácil pra quando for mudar de acorde Fazer a mudança com conhecimento, né? Você sabe o nome do acorde Você faz o acorde E você tem consciência do nome do acorde Porque aqui facilita pra você memorizar mais fácil Pra quando você estiver tocando as músicas Você fazer a mudança Com a memorização e com a memorização e com o conhecimento do nome do acorde, ok? Junto com a formação Então se você gostou Você compartilha aí com seus amigos Se você não curtiu ainda Curta Esse vídeo Curta a página no... Aqui no Facebook, né? Curtir a página no Facebook E o canal no YouTube Vou deixar aqui abaixo O Instagram também Qualquer dúvida aí Você pode me perguntar, ok? Então valeu aí Até mais Tchau